Olha só, gente, o que a Patrulha Escolar encontrou num colégio de Cascavel. Duas munições de pistola e você vai se surpreender com a idade da criança que estava com estas munições. Oito anos de idade! Oito anos de idade! Aí eu te pergunto, a criança tinha noção de que isso é uma bala de uma pistola? A criança tinha noção disso? Do que era isso daí? Como é que ela conseguiu essas munições? Algum tempo atrás, um jovem foi encontrado com um revólver em Cascavel. E aí? Onde é que nós vamos parar com isso? Olha aqui, as duas munições, inclusive de uso restrito. Pode ir, essa é a imagem do revólver que foi encontrado com um adolescente numa escola. Ó, no meu tempo de colégio, eu não sou tão velho assim, a gente levava bola de futebol, fazia bolinha de meia, levava lá alguma coisa pra brincar com os amigos, não levava revólver não. As coisas estão mudando, estão mudando de uma forma drástica. A Camila Rorato vai chegar comigo ao vivo nesse assunto pra explicar onde é que foi essa apreensão e também qual que foi o encaminhamento. Oito anos de idade a criança é de assustar, hein, Camila? Boa tarde pra você. É de assustar sim, viu, Parra. Como você disse, uma criança, né, apenas oito anos de idade. Boa tarde pra você e pra todos que acompanham o Balanço Geral dessa quarta-feira. Olha, Parra, essa situação foi registrada ontem aqui em Cascavel, numa escola municipal que fica no bairro São Cristóvão, aqui na nossa cidade. A polícia militar recebeu uma denúncia de que essa criança estaria dos muros pra dentro já dessa escola com essas munições. Uma patrulha escolar foi então até essa escola, fez uma fiscalização ali e encontrou então essas duas munições, como você disse, de uso restrito. Munições que poderiam ser utilizadas apenas por forças armadas, estavam na posse de uma criança dentro de uma escola municipal com várias outras crianças ali nesse mesmo espaço. De acordo com as informações que a polícia militar divulgou, essas munições são do pai dessa criança. O pai dessa criança que tem, inclusive, todos os documentos e registros em dia por conta da arma e também das munições que ele tem. Essa situação agora, ela foi levada pro exército pra que uma sanção seja pensada pra esse pai, pra essa pessoa, o dono dessas munições. Inclusive, a gente tem também uma outra situação, Parra, que não é muito antiga, não faz muito tempo. No mês passado, um caso parecido foi registrado aqui em Cascavel, num outro colégio, com um adolescente de 14 anos. Ele também estava dentro dessa escola, dentro do colégio, com uma arma na mochila. Uma arma que não estava municiada, mas ele estava com esse equipamento na mochila e agora essa situação, ela está sendo investigada também aqui em Cascavel. Hoje de manhã, a gente preparou uma reportagem sobre isso também, inclusive com entrevista da polícia militar que fez o atendimento a esse caso que foi registrado ontem no bairro São Cristóvão, aqui na cidade. Vamos acompanhar agora essa matéria. As munições são de uso restrito. Apenas a polícia deveria ter acesso, mas foram encontradas dentro da escola, com um aluno. A polícia militar recebeu uma denúncia. Foi aí que uma equipe da patrulha escolar veio até essa escola, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. E aqui, encontrou essa criança de apenas 8 anos com as duas munições. De acordo com a PM, o material é do pai desse estudante. Foi averiguado que esta munição seria do responsável, do pai dessa criança, assim como foi constatado que esta pessoa está com os registros de munição e armamento em dia. Essa munição foi encaminhada à 15ª SDP e conforme é previsto pelo nosso protocolo da polícia militar, adiante dessas informações, a nossa unidade, o setor responsável da nossa unidade, irá encaminhar essas informações para o exército brasileiro, onde será apurado qualquer possível sanção. No mês passado, uma situação parecida foi registrada em outro colégio. O adolescente de 14 anos estava com essa arma na mochila. O caso está sendo investigado. Não é a primeira vez que isso acontece, né? Pela experiência que a gente tem, nós já vimos outras situações similares. Com arma de fogo, às vezes até com faca, facão, alguma coisa nesse sentido. Às vezes até com flecha, né? Eu já vi situações nesse sentido. Os orientadores, os professores, os alunos que eventualmente constatarem isso e perceberem isso, tem que repassar a informação para frente. Não fique para si com essa informação, porque essa informação é muito importante. Mesmo porque o portador dessa arma, ele pode vir a machucar ou ferir a si próprio ou ainda um terceiro. Imagina o disparo de uma arma de fogo dentro de uma sala de aula cheia de alunos, né? Certamente alguém vai se machucar. A polícia alerta aqueles que percebem esses itens no ambiente escolar. É preciso denunciar para garantir a segurança de quem está na escola. Aproveitamos esse espaço para ressaltar também a importância de quem possui registro de arma de fogo, quem está em posse de arma de fogo, que tenha as cautelas necessárias, de maneira que não coloque nenhuma pessoa em risco, né? Ó, é importante isso que o Tenente falou. Você que tem uma arma de fogo em casa, devidamente documentada, tudo certo, tome cuidado, viu? Você tem que ter acesso a essa arma, o seu filho não. Arma não é brinquedo, munição não é brinquedo. A criança levou lá as munições para mostrar para os amiguinhos. Oito anos, cara, é muito novinha. A idade do meu filho. Eu tenho um de sete e um de nove. É muito pequeno, não tem noção, não tem malícia de nada. Não queria machucar ninguém, mas achou legal mostrar para os amiguinhos. E se ele pega a pistola ou pega o revólver e põe na mochila e vai mostrar para o amiguinho, olha só como é que atira, amiguinho, paf, na cabeça da outra criança. E aí? Então, não é nem crime o que a gente está falando aqui, é alerta para os pais mesmo. Muita gente tem arma e tem direito de ter. Se tiver registrado, está tudo certo. Aí é a consequência de cada um. Agora, não deixe a sua arma no lugar onde o seu filho possa ter acesso. De forma alguma, de forma alguma. Muitos acidentes podem acontecer por um descuido seu, tá? Fica esse alerta aqui do nosso Balanço Geral. Meio dia 18.